Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos juntos para falarmos de um assunto muito importante na música, que é a técnica vocal. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre o começo da atividade com a voz cantada. Vamos falar sobre pré-aquecimento, aquecimento e vocalizes. Pessoal, o pré-aquecimento consiste numa etapa preliminar de ativação da musculatura, mas também de relaxamento, ok? Então após fazer o relaxamento, o alongamento de todo o corpo, dos pés à cabeça, faça também o trabalho de ativação da musculatura abdominal. É muito importante estudar a respiração. Quem respira mal, canta mal. Então vamos usar a frase ao inverso, quem respira bem, canta bem. Vamos aprender a respirar de forma técnica. Inspire e enche a parte inferior dos pulmões, aqui ó, do diafragma para baixo. Então sinta. O diafragma vai fazer esse movimento aqui da boca do estômago para baixo, ok? Faça isso por uns minutos, até que você perceba que você está respirando de forma padrão para o canto. Também é importante você desenvolver a impulsão da musculatura diafragmática. Sopre o S, faça também S, F, X e P. Faça isso por pelo menos cinco minutos antes de começar o aquecimento, ok? Então ative bastante a musculatura para que você tenha um bom desempenho vocal durante a emissão. E também tem uma coisa importante para fazer que é a ativação da musculatura facial que é responsável pela sua dicção. Então estique bastante em movimentos antagônicos a sua boca. Pense na palavra di-jo, 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 di-jo. Faça esse exercício. Também emita as consoantes bilabiais, língua dentais, fazendo os fonemas mais complexos na hora da emissão. PR 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 J I J pronuncie diversos fonemas para que você consiga ativar a musculatura facial os lábios e a língua ok, pessoal? vamos para a próxima etapa O aquecimento consiste numa etapa preliminar de emissão para que a sua voz esteja apta a entoar as notas musicais dentro da sua extensão vocal, ok? Então eu vou passar aqui pelo menos quatro exercícios muito simples. O primeiro é a emissão da vogal I. Emita a vogal I por um fôlego inteiro, cinco sessões, assim. Respire novamente na parte diafragmática. Faça isso por cinco vezes, ok? E depois você vai fazer os glissandos ascendentes, que são variações do som do grave para o agudo. Use a palavra go, assim. De novo. Depois de fazer os glissandos ascendentes, faça pelo menos cinco. Você vai fazer os glissandos descendentes. A variação do som agudo para o grave. Use a palavra bom, ok? Como se fosse um bocejo. Faça isso por pelo menos cinco vezes. Muito bem. E também você vai fazer a atividade da sirene. A sirene você vai misturar o glissando ascendente com o glissando descendente. Com a boca fechada por fora e aberta por dentro. Assim, como se você fosse dar um bocejo reprimido. Faça isso por pelo menos cinco vezes, até que o aquecimento esteja concluído, ok? Vamos ao próximo. Agora nós vamos fazer os vocalizes. Os vocalizes são exercícios de emissão vocal com a voz classificada dentro dos tons. Você vai fazer ascendente e descendente. De uma maneira que você alcance toda a sua extensão vocal. Do grave ao agudo e vice-versa. Ok? Eu vou fazer aqui um exercício simples de vocalize com duas notas musicais. É o intervalo de segunda com o som da abelinha. Zum, 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 zum. Repita. Zum, 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 zum. Ok? Então os sons serão esses aqui. Eu vou fazer isso começando na tonalidade de Ré maior. Eu vou fazer isso. Tchau, 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 tchau. Faça até a tonalidade que você sentir maior conforto. E você alcance as notas sem fazer muito esforço. Ok? E se você não souber tocar um instrumento para fazer a base, procure na internet vocalizes. Você vai achar diversos exercícios de vocalizes para desenvolver o seu aquecimento. Tá bom? Gente, muito obrigado, um bom trabalho e até a próxima! Aplausos 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 Aplausos